Música Quem vai patrocinar as novinhas? Ei, nós nativa! De boné, da eco, camisa, lacoste, um posto caempa e cheio de bandidas Quem vai patrocinar as novinhas? Ei, nós nativa! De cordão de ouro, pisante da Nike, rolê de sonata, dica efetiva No bolso sou nota de cem, dólar tem também cartão sem limite E pra sair com a mulher, eu sou o Santa Fe, Megano Bandit Vestindo sou roupa da moda, perfume cortado, nós na condição Brindando de chão, dólar passa a banheira de espuma, suíte da mansão Com a balada, só lindas gatinhas, loirinha e moreninha, só dopes de elite De camarote, fechar, whisky portado, e nó já na VIP Carro com vindo brindado, com sol pesado, estilo de patrão Giro de arte no malo e toro ao Guarujá, onde fica a mansão E aí, Naninho, JJ, quem vai patrocinar as novinhas? E aí, M.S. Oliver, tamo junto, é nóis nativa Quem vai patrocinar as novinhas? É nóis nativa De boné da eco, camisa lacoste, um poxa e KN pra encher de bandidas Quem vai patrocinar as novinhas? É nóis nativa De cordão de ouro, pisante, ganache, folha de sonata, dica efetiva No bolso sou nota de cem, dólar tem também cartão sem limite E pra sair com as mulheres, nós vamos de estantapé, mecanobanite Vestindo, estou roupa da moda, perfume importado, nós não condição Andando de chão, dona caça, banheira, espuma, suit da mansão Baladas, olhinhas, gatinhas, oiro e orelhinha, só dopes de elite De camarote, fechado, sou estampo portado, é nó já na VIP Carro com vindo brindado, com certeza, estilo de patrão Diru de etnema, lhe torna o Guarujão, que fica a mansão Tchau, 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 tchau